Oi, minha gente querida, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E, como vocês viram aí, hoje mostrarei os bastidores da gravação e do preparo de um vídeo da Shein. Sem dúvidas, é o vídeo aqui do canal que mais me dá trabalho, mas é um vídeo que eu amo fazer, porque é um vídeo que foge, assim, um pouco da nossa rotina, querendo ou não, como são escolhas minhas, né? Um vídeo mais mulherzinha, onde eu me vejo mais mulher. E muitos de vocês não sabem a trabalheira que é gravar um vídeo nesses moldes, né? De sentar pra conversar com vocês, tem as inserções, então eu gravo muitos takes separados pra fazer divisão de tela, enfim, são muitos detalhes que precisam ser levados em consideração. Então, como estou eu aqui no canal há dois meses gravando de segunda a sexta-feira, né? Um pouco da nossa rotina. Acaba que esse conteúdo que eu produzo pra Shein também faz parte da nossa rotina, já que somos parceiros aí há mais de cinco anos. Então, todos os meses aqui no canal tem esse vídeo da Shein. Então, vamos lá pros bastidores. Lembrando que a Shein é uma parceira, como eu disse, nós trabalhamos por meio de permuta. Permuta é o quê? É a troca de produto ou serviço por divulgação. Então, eles entram com o produto, mas poderia ser serviço, né? De alguma outra empresa e eu entro com a divulgação, né? Então, os dois ganham, né? Então, como ter a parceria com a Shein é uma coisa que me interessa, a gente faz por meio de permuta mesmo. Realmente, os dois saem ganhando. Então, eu tenho uma cota de quantidade pra escolher lá. Não é uma cota de valor. Então, eu posso escolher qualquer coisa, de qualquer valor dentro do site da Shein. E eles enviam pra mim. E, na sequência, eu gravo um vídeo pra vocês, tá bom? Então, só pra vocês entenderem como é que funciona aí a nossa parceria com a Shein. Comecei a gravar esse vídeo hoje, que chegaram dois pacotes da Shein. Vou mostrar pra vocês. Vou abrir com vocês, pra vocês verem a emoção que é abrir um pacotinho da Shein. Ó, as encomendas sempre chegam em pacotes assim. Não fui tributada, tá? Vou abrir aqui, ó. Já vi que aqui tem um calçado. Vou abrir aqui. Vamos lá. Uau! A gente vai amar! Vou mostrar aqui pra vocês. Esse vídeo já foi ao ar. Então, se vocês quiserem ver o resultado deste vídeo aqui, vou deixar linkado aqui o resultado. Então, essas peças aqui vocês já viram. Ai, gente! Mais um conjunto da Glow Bold. Gente, essa mochila que eu comprei pra Rafa, a dela estragou o zíper, né? De rodinha. E ela se esmou que ela quer uma mochila de costas. Que ela não quer mais mochila de rodinha, gente. Posso com isso? Então... Aí, olha que legal com a gente. Ela vai surtar. Ó, sério. Vou ver, gente, tudo que tem aqui. Nem eu lembro mais o que eu pedi. Aí, minha gente, vocês acham que é só pegar aqui e gravar? Não, não é. Tem que passar tudo isso, gente. Porque imagina eu provando uma roupa dessa aqui, ó. Toda amassada. Aí, ela não condiz com o que ela realmente é, entendeu? Ó, como é que chega. Chega dobradinho dentro das sacolinhas. Mas, olha só. Não dá. Aí, eu tenho que passar tudo pra mostrar pra vocês. Entendeu? Entendeu? Tá? Aí, eu tenho que passar por aí. Fim. Eu tenho que passar tudo pra vocês. Pronto, gente, ó, passei a calça, tem resenha dessa passadeira, a vapor aqui no canal já, tá bom? Vou ver se eu deixo o link pra vocês, mas já passei, ó. Aí, agora, é provar todas as roupas e filmar, fazer um takezinho, pra só depois sentar e gravar pra vocês. Agora, minha gente querida, eu vou fazer os takes de cada coisa individualmente pra dividir tela no vídeo principal. Pronto, aí agora que eu já fiz todos os takes separados das coisas, tô arrumando aqui a câmera pra poder gravar. Pronto, minha gente querida, aí, gravei o vídeo. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Foi bem bacana compartilhar com vocês um pouco de como é a produção desse vídeo, que realmente dá muito trabalho, então valoriza aí as youtubers e todo mundo que produz conteúdo, porque não é fácil, é muito bonito quando tá tudo pronto, né? Mas não é fácil, dá um baita trabalho. Esse é um vídeo, por exemplo, que eu priorizo gravar aos finais de semana, porque aí eu consigo contar com a colaboração do Rafa, né? Pra ficar com as meninas, pra entreter enquanto eu gravo. E é isso, gente. Ah, pedi encarecidamente pra que vocês voltem nos vídeos da Shein, então. Pra que vocês possam ir lá, assistir, deixar o like, valorizar esses vídeos, que são importantes pra nós, é uma parceria bacana pra nós. Então, finalizando esse vídeo aqui, volta nos vídeos da Shein, tá bom? Todos, deixa lá o seu gostei, deixa o seu comentário, assista o vídeo, né? Se você se interessar, usa nosso cupom de desconto, enfim. É isso, minha gente querida. Então, agora, depois de tudo isso, junta tudo, senta, edita, sobe no canal, coloca as marcações, junta os links. Se eu for colocar a foto do site, eu tenho que ir lá no site, pegar essa foto, pra poder juntar, enfim. O trabalho continua, o vídeo, esse vídeo tá acabando, mas o vídeo da Shein tá só começando, tá bom? Então, um beijo, fica com Deus, até o próximo. Tchau!